Oi gente, hoje de carona vai começar na minha casa, porque a convidada está aqui, passou amanhã aqui gravando a Desengaveta. Hoje eu vou entrevistar a Fê Pazleme e ela já está com hora para ir para o aeroporto, né Fê? Bora, lá vem. Adorei você aqui. Foi um bapho. Ela fez assim na minha casa, ó. Agora eu vou embora. Vou te levar, vou perguntar um monte de coisa. Ai meu Deus, que medo. De carona com o Camila Coutinho. Não é você dirigindo não, né? Não. Ai ufa, que medo. Eu dirijo bem. Brincadeira. Eu também dirijo bem. Eu só não sei fazer baliza, o resto querida. Tô tão feliz que você tá aqui. Eu também, muito. Obrigada. O pessoal te pede já há muito tempo. É? Ainda bem que agora deu tudo certo. Ah, que bom saber. Não manda essa carona. Eu vou responder perguntas, é isso? É, vai responder perguntas. Ai meu Deus. Mas tudo tranquilo. Quero saber de você. A minha ficha é limpa, menina. É, limpa. Já pesquisei, tentei achar. Não tem nada de bafão. Não tem polêmica. É, não tem. Eu sou ficha limpa, total. Mas olha, e essa fase? Você tá numa fase maravilhosa. Ai, obrigada. No ano passado eu falei, gente, que coisa boa. Ela tá bombando porque fez o X-Factor. Isso. E direto o Zingaveca. É, a primeira temporada dos dois, né? Dos dois. E tipo assim, eu acho que marcou uma transição muito forte sua de atriz para apresentadora. É, na verdade assim... Como é isso? Pra você escolher ou como foi sua mudança? É, acho que não precisa dessa escolha, sabia? Eu acho que eu sou a Fernanda Paz Leme. Ponto, sabe? Todo mundo já me conhece há muito tempo, independente de eu estar atriz ou estar apresentadora ou estar youtuber ou estar aqui com você de carona, sabe? Sou eu. Então, foi muito, como tudo na vida, que é muito bom, vem do nada, né? Do nada. Eu já tinha apresentado antes, né? O Superstar e tal, que foi uma experiência incrível e que foi o que plantou uma sementinha em mim. Uma sementinha não de escolha, mas de um caminho que eu também poderia seguir. E você sentiu uma diferença, tipo, vou sair da Globo, assim, porque você passou anos na Globo. É, desde os 15 anos, né? Desde os 15 anos e depois foi pra... Na verdade, Kami, eu acho que mudou muito isso. Principalmente com as redes sociais, acho que mudou muito o como e onde você vai fazer. O importante é o quê e que você vai estar produzindo, sabe? E qual o alcance que isso vai ter. Então, independe. A Globo é maravilhosa. Eu aprendi tudo lá. Eu tenho uma relação ótima com as pessoas lá. Não foi uma saída, uma despedida, uma porta fechada, nem nada disso. Foi apenas uma transformação, principalmente naquele momento onde eu já tava ali sem fazer nada há um tempo. Então, eu acho que o artista, ele tem que buscar... Às vezes incomoda, né? Você quer produzir. E, ao mesmo tempo, né? Você é contratado e aí você não tem como fazer tantas coisas, a não ser que te chamem ou que você vá atrás. E ir atrás nunca foi o problema pra mim. E também não tenho rancor. Eu acho que tá tudo certo. Eu só fui realizar um projeto que eu acreditava... Que era incrível. De música, um programa que é feito no mundo inteiro. Então, não teve muito o que pensar, sabe? Legal. E o que você acha dessa onda agora das atrizes, das celebridades entrando pro YouTube, fazendo canal, produzindo conteúdo próprio? Eu acho que mostra que ninguém vai ficar parado esperando vir a oportunidade. Não precisa mais do convite pra você fazer o que você quer, né? Isso. E isso é sensacional, porque ninguém fica amargurado, ninguém fica infeliz. Diminui o preço do Rivotril. Não, preço não. Diminui o pedido de Rivotril, entendeu? Porque a galera não vai fazer o quê? Fica em depressão, então é melhor mesmo... Pro artista maravilhoso, né? Porque é uma maneira dele se manter relevante, sem depender dos veículos grandes e... Cara, eu realmente não me vejo. Posso bater na boca depois e eu não me vejo tendo um canal, por exemplo. Eu não sei... Sei, eu não sei, porque tem essa parte minha que é reservada. Como você consegue? Porque eu sou geminina, mas tem um lado meu que é discreto, por incrível que pareça. Porque eu sou muito extrovertida, rá, rá, rô, rô... Gêmeos, eu sei de signo, mas gêmeos eu não sei muito. É aquele que muda um pouco. Entendi, entendi. Você é extrovertida, mas... Mas ao mesmo tempo eu também gosto de ser tatu-bola, sabe? Então eu não me vejo usando a minha casa como um cenário ou não sei o quê. Eu admiro, eu adoro, eu dou a maior força, inclusive eu vou nos programas das minhas amigas, youtubers, mas... Eu não me vejo fazendo esse vídeo. Também não tem tempo, né, fofo? Dois programas... É, por enquanto não tá dando. É, não tá dando. Você que tá na TV há muito tempo, o que você acha desse momento da TV? Você acha que tá mais difícil trazer a atenção das pessoas pra assistir? O que você tá sentindo, assim, de diferente de quando você começou? Eu acho que tem muita coisa boa ainda na TV aberta. Eu amo a TV aberta. Muita. Muita, sim. Mas também tem muito mais coisa ruim do que antes, sabe? Mas eu não deixo de olhar uma novela, principalmente essas das 11, que tem vindo super... Meio série, né? É, meio série. Então tem umas coisas que eu gosto bastante e outras que eu não sei... Se você me falar um personagem da novela das 9, eu não vou saber, porque eu nunca vi. Tá difícil mesmo. Eu nunca vi. E tem alguma coisa que você sonha em fazer ainda? Tipo assim, meu Deus, eu queria fazer aquele... Ai, tenho. Eu... Ah, tenho várias, né? Sim, claro. Já bem, né? Mas se com 33 anos eu já tiver... É, é. Fudeu, né? Não, mas queria jogar aqui. Tchau, gente. Tchau. Só um minuto. É, não. Mas tem. Tem... Claro que tem aquele... Eu tenho muita vontade de fazer algum projeto muito incrível, que eu ainda não sei qual, mas que eu tenho que ler muito, pesquisar muito, no teatro, que seja aquela coisa assim, sabe? De projeto da vida. Eu acho que o teatro é a fonte de tudo. E também tenho muita vontade de fazer tipo uma Nazaré Tedesco, assim, na TV, sabe? Nossa, realmente eu acho que é o personagem do sonho. Ai, não é, gente? Eu comecei como a vilã, que foi a Pathy Teles. Isso que eu ia falar. Ah, que bom que você fechou esse assunto, porque... Eu queria ser Pathy, tá? Ah, eu amo. Eu queria ser Pathy. Maravilhosa. Eu amo. Então, que foi a Pathy, que era aquela vilã que todo mundo gosta, né? É. Não tinha como não gostar dela. Que tinha carismática. Então, eu... Eu... Queria fazer uma outra vilã, assim, desse tipo, agora mais velha, sabe? E tem algum bapho dessa época do Sandy Junior, que todo mundo assistia e queria ser a Pathy, queria ser daquela turma, né? Cara, a gente era uma turma de verdade. De verdade, né? A gente era uma turma de verdade. Como era lá? Tem alguma curiosidade da época? Ah, tem várias, gente. A Sandy, como é no trabalho? Cara, a Sandy é uma princesa e ela continua sendo. Mas eu soube que ela é super assim, né? Certo. Certo. Capricorniana, amor. Tem que fazer as coisas do jeito dela, né? É, na verdade, assim, ela não interfere no trabalho dos outros. É. Mas, sim. Ela é super certinha. Certinha. Era, né? Não posso falar no é porque eu não convivo mais. Eu encontrei com ela agora num trabalho que a gente fez há pouco tempo. Foi um super reencontro. A gente amou. Mas, ela era super certinha, aquela que tava pronta na hora e sempre retocando a maquiagem. Nada, nada tava fora do lugar. Só que eu interpretava a Paty. Já que você era, né? Eu era uma maloqueira, Camila, maloqueira, que tiveram que colocar um lavatório pra lavar a minha cabeça porque eu vinha direto da escola e jogava futebol. Você tinha quantos anos? Quinze! Tinha quinze naquela época. Camila, tem dezoito anos de carreira, menina. Já que a pouco eu me aposei lá. Maná! Eu não lembrava que ela é tão baby. Eu não lembrava que ela é tão baby. O tempo passa. Fica quieta. É. Despassa. Finge que você não assistia. Era muito nova. E eu não, e aí tiveram que botar pra lavar a minha cabeça porque eu não lavava a cabeça, gente. Era um horror. Todo mundo era amiga, todo mundo se pegava. Era uma louca. Olha, isso é que eu queria saber. E de moda? Porque eu babei nos looks do X Factor. Eu acho que você, tipo, deu um... Também, né? É, eu adorei. Foi super importante. A cordeia é ótima. Adorei. Não, na verdade eu sempre gostei de moda, mas nunca foi muito a prioridade pra mim, assim. O X Factor, pra mim, foi maravilhoso nesse quesito, né? Porque... É... O meu stylist, que eu... Que é o Marcel. Que é o Marcel Maia. Beijo, Marcel. Ele arrasou muito. E Marquito, que fez as makes. Beijo, Marquito. Beijo, Marquito. Eles formaram uma dupla incrível, arrasaram muito ali naqueles looks do ao vivo, né? Que eram super inspirados e tal. E aí também foi outra história que deu um upgrade, assim, sabe? E você faz no dia a dia também? É você que se veste? Não. No meu dia a dia eu me visto. Sempre. É... Mas também, mesmo não tendo um profissional, um stylist no dia a dia, você tendo eles na vida, né? Pra um trabalho, alguma coisa. Te situa. É... Te abre a cabeça. Te abre a cabeça. Você muda. Eu falei isso com você mais cedo. A minha vontade é tirar todas as peças, ou quase todas, do meu guarda-roupa e renovar e colocar peças mais atemporais. Isso tem feito muito. Vamos fazer uma viagem de compras. Vamos. A gente vai marcar essa viagem. Mas pouca compra. A gente podia fazer um reality disso. Podia. Vamos. Fechou. Vamos mesmo. Eu gostei dessa ideia. Sabe o que eu noto? Te interrompendo. Eu comecei já há 10 anos atrás e quando a internet começou a falar da roupa das atrizes que iam pros prêmios... Aí todo mundo começou. Vocês se vestiam de outra maneira. Exato. Prêmio contigo e um de jeans, outro tipo... Era uma loucura, né? Aí depois que começou... Porque só as revistas falavam da roupa. Enfim, quando começou os blogs a postarem, minha filha, movimentou todo o mercado. Movimentou. A gente agradece muito a vocês. Porque movimentou mesmo. O que faz você, tipo, pessoa pública e... Ficha limpa? Não ia desguardar tão bem a vida pessoal. Eu costumo namorar caras diferentes de mim. Então eles são... Que não são do meio. É. Que não são do meio e mais discretos também. Então, porque tem aquele namorado que gosta até, né? De, ah, chega no lugar, tirar uma foto e tal. Cara, eu já namorei, né? Do meio. E foi tudo bem também. É natural, sabe? Tem que gostar e... É, o importante é... Amor, tá tão difícil que o importante é... Não dá pra selecionar muito, entendeu? Não dá pra selecionar muito, entendeu? É... Ah, muito sexo virtual. Mentira! Muito FaceTime. Muito FaceTime. Mentira. O que a gente trabalha é feito muito louca, né? Nossa, é. Viaja pra caramba. Que realmente é... O telefone é o que aproxima mesmo, assim, nessas horas. E manter o funcionamento da casa. Falar com a mãe. Saber se o cachorro tá bem. Saber se o namorado tá bem, tá com saudade. Essas coisas assim. É tudo virtualmente. Não tem jeito. Então, agora pra finalizar, me conta os projetos pra esse ano. A segunda temporada. É, segunda temporada do Zingaveta. Confirmadíssima pra agosto. E o X Factor quase confirmar. Quase confirmar. Quando é que a gente vai saber? Ah, é mais pra frente. Eu não sei quando. Ai, tá bom. Tá, tá, tá. Não sei ainda. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu quero te fazer uma pergunta. Ah, é? Pois é. Agora eu inventei esse negócio. Que agora todo de carona a pessoa vai me fazer uma pergunta no final. Tá. E eu não sei mesmo o que eu vou me perguntar. Prepara. Prepara. Camila. Qual é essa história de você estar sempre musa, deusa, master nas redes sociais, etc. Trabalhar com, né? Com a imagem, stories, YouTube. Você tem preguiça de look do dia em algum momento? Não sempre não. Claro que não sempre. Mas tenho no meu dia a dia, que eu tô, tipo, aqui em Recife... Tá montada. Mas eu não sou perfil montado. Mas eu não tenho apego nenhum de me filmar sem maquiagem, de fazer stories sem maquiagem, de uma vez ou outra eu também postar no Instagram uma coisa mais... Porque o Instagram é, assim, quanto mais ferramentas, mais você separa o que você vai postar em cada... Ah, entendi. Ai, dá essa dica pra gente. Gostei. O Instagram, depois que surgiram as outras coisas, com stories e tal, que é bem real life, eu prefiro deixar o meu Instagram pra uma coisa mais curadoria, imagens bonitas, tipo... Entendi. E aí o seu real life, quem quiser te ver ali, toda trabalhada na falta de maquiagem... É, no stories, não tem problema nenhum. Camila, continho como ela é no stories. Eu acho que a pessoa cria uma prisão pra ela mesma, se ela, tipo, tá sempre perfeita. Tem, mas é que coitada, porque aí não pode nem, sei lá, comprar um pão. Eu gosto mais assim. Ah, mas por isso que eu gosto de você, você é pessoa real, oficial. Nós, né? Nós. Adorei, adorei você comigo. Também adorei essa cara. Estamos chegando, né? Estamos chegando. Ai, manda um beijo para as meninas do Garotas Estúpidas que te adoram. Beijo, Garotas Estúpidas, eu adoro, desde sempre. É, desde sempre. É a primeira vez que eu saí lá no meu louquinho, amei. Ah, e manda se inscrever, ó, faz toda pra mim. Gente, inscrevam no canal, inscrevam-se. Inscrevam-se. Aqui no canal, onde que inscreve? Aqui. Curtam o vídeo. Aqui, curtam o vídeo. Manda pergunta, comentário. Manda pergunta, eu vou entrar para ver, tá gente? Tá bom? Beijo. Beijo, adorei. Até a próxima.